Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Para dar resposta à crise da habitação em Portugal, o PSD tem vindo a apresentar medidas centradas em dois aspectos. Umas dão respostas imediatas às dificuldades das famílias, outras criam reformas estruturais. Nenhuma ataca o investimento, nenhuma ataca a propriedade e nenhuma castiga quem trabalha, como os empresários do alojamento local. Todas, Srs. Deputados, todas foram rejeitadas pelo Partido Socialista. Por isso, hoje o PSD apresenta e volta a apresentar duas das suas iniciativas legislativas que visam a criação de políticas estruturais para a habitação. Uma delas é o programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para identificar de uma vez por todas o património público devoluto. O Governo tem que mostrar quais são os seus prédios, quais são os que estão degradados e desocupados, abandonados e tem que os reabilitar e destinar a quem precisa de casa. É por aqui, Srs. Deputados, que se deve começar. O programa consiste, por exemplo, na identificação desses prédios, na realização de obras de conservação ou reabilitação, na cedência temporária para projetos que ajudem as famílias que têm mais dificuldades. Porquê que o Governo não faz isto? Porquê que não começa por aqui? Porquê que não reabilita aquilo que é seu, que está devoluto e porquê que não destina a habitação acessível de quem precisa? Por outro lado, é inegável que o investimento imobiliário foi, durante décadas, direcionado ao mercado de arrendamento, funcionando mesmo com uma aplicação de poupanças dos portugueses residentes e não residentes. E foi isto que deixou de acontecer. E porquê? Porque não é possível alguém ter segurança jurídica quando as leis de arrendamento mudam quase todos os anos. Porque já ninguém acredita que as condições que contrata hoje, por exemplo do prazo, por exemplo da renda, não sejam alteradas amanhã por uma qualquer lei. Porque não é possível continuarmos a ter normas que ninguém compreende e que obrigam arrendatários e senhorios a recorrer cada vez mais aos tribunais e a sujeitar-se a decisões tantas vezes contraditórias. Senhoras e senhores deputados, nos últimos dez anos cada um remendou à sua maneira o regime do arrendamento urbano, o que faz com que hoje ninguém se entenda e quase ninguém arrisque arrendar uma casa. Esta instabilidade tem provocado aumento de rendas e decréscimo de casas para arrendar. Importa, pois, saber qual o verdadeiro impacto das sucessivas alterações legislativas no mercado de arrendamento e nas dificuldades económicas de cada família. Importa saber qual poderia ter sido o resultado do subsídio de renda criado em 2015. Porquê que o PS nunca implementou este subsídio previsto na lei há oito anos? Será porque foi o PSD a criá-lo? O PSD entende que um bom funcionamento do mercado de arrendamento é um ótimo instrumento de combate à crise na habitação. Com políticas fortes e estáveis será possível recuperar a confiança de quem investe no mercado de arrendamento. Por isso, o PSD apela aos vários partidos deste Parlamento para que, numa atitude de compromisso com o país e na tentativa de alcançar uma solução estrutural, aprovem o projeto de deliberação do PSD. Entendemos que a habitação e os portugueses merecem este compromisso para o futuro. Um futuro que não seja só amanhã, que seja um futuro para 10, para 20, para 50 anos. É este o compromisso que o PSD atrasa hoje. Vamos ver quem está disposto a assumi-lo com Portugal.